Estamos nós, outra vez, mais uma vez, não sabemos se vamos entrar, mas pronto. Venha, 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 venha a ver a merda que fiz. Nem máscara, nem teste, nem pescado, nem nada. Depois de um ano voltávamos a entrar aqui no Wistler da França, aqui com a sinta-se um túnel. Vemos, o melhor disse, não partas nada hoje. Isto é uma ripada ao Megane. Surpresa, motherfucker! Como? Parabéns! Parabéns! Obrigado. Obrigado. Isto tem que estrear, parece-se muito limpo. Óbvio. Parece que não pode ser nova, parece-se novas. Não, 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 não. Pode ser de novo, é devagarinho, não é? Vem que lá! Vai! Por que é que está aqui? Por que está aqui? Não, não é? Pode ser de novo devagarinho, não é? Vem que láim! Fica até aqui. É normal que teres leite ali na janta. Cada vez que mal não toira. Fala-te mais. Fala-te mais que é melhor. Não dá, caralho! Vamos lá. Fizemos a volta do treino. Agora ainda está a passarar mais um carinho. Aie, pote! Fala-te mais! Fala, pote! Fala! Fala! Fala-te mais. E vai tola Zé! Zé! Ai ai ai! Eu vejo que vai comer o corpo! Eu sei, eu venho e olho, mas olho para a estrada e apertei caralho! Essas aqui até metem-me, eu vejo de uma curva para outra! Agora vai tola! A santa! Ia boy! Uhu! Ai ai ai! Eu não vim ficar bem com as rodas! Depois entortam as rodas! Depois entortam as rodas, é normal! E aí! Ai! Está funcionando! E aí? Uhu! Um! Desse! Um! E aí? Vamos lá! 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 Vamos lá!